Como é que é pessoal, eu sou o Spartini, muito bem-vindo a mais um jogo aqui do nosso FIFA, hoje temos mais um episódio com o William, Danny William, eu vou já aqui entrar para Manchester, estamos a titularíssimo depois do grande jogo que fizemos no vídeo passado, vamos chegar lá na frente sozinho, epá, sozinhos mesmo, fizemos um grande jogo, tivemos uma pontuação de 9.5 ou 9.6, foi espetacular, bem melhor do que o jogo que fizemos com o Hunter, não conseguimos chegar sequer ao chat, mas pronto, ainda assim, temos que trabalhar muito aqui no Manchester, vamos estar a jogar sozinhos lá na frente, como o atacante-alvo, portanto vamos ter que trabalhar, trabalhar, trabalhar para conseguir trazer campeonatos para casa, vamos ver como é que corre aqui, eu acho que isto está a correr, o facto de podermos jogar com diversas vertentes, Alex, William e a Kim, está muito, muito fixe, e pessoal, continuem a dar aí os vossos likes, subscrevam o canal se ainda não fizeram, eu agradeço imenso, partilhem, tem o meu obrigado se assim o fizerem, e se não fizerem também, só para estarem aqui a ver o vídeo já é importante, espero que gostem, vamos lá ver se a gente consegue aqui, é este, não sei quem é este, vamos lá comparar com o gajo, vamos lá ver se a gente consegue aqui a vitória, e importante, muito importante, tanto quanto a vitória, temos que trabalhar, e jogar bem, mas é um estádio moderno, com um verdadeiro bom, ganha a bola, ganha a bola, pois, então, 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 eles ali, prenderam para não conseguir lançar, 3-3-3, Chester City não deve ser fácil de bater, pois, olha lá, boa impressão, nossa, 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 bem jogado, é nosso, é meu, é meu, é com um ganho a bola de cabeça, para a visão que é, oh, caralho, eu tenho que ficar com a bola mesmo, é, perigoso, perigoso, cuidado, era o agüero, era o agüero, ah, isso é minha, é tudo meu aí, cabeça é tudo meu, e, ah, Herrera, esta companhia, Fernandinho, Sturley, Sturley, estou ali rápido para a crença, deixa tu cuidado, ele fica nem indo, não está rápido, nem paniquando, Nemanja Matic, Fogba, e, ah, Herrera, Eric Bailly, ok, e aqui está o jovem, Sanchez, aqui está o Danny Williams, pfff, ui, mal passe, mal passe, mal passe, Danny, Fernandinho, Walker, jogou na linha, mantendo o ataque amplo, agora, opcione, nossa, é nossa, gente, bem chegado, eita lá pra frente, que você é tudo meu, eita, eita, eita lá na frente, que você é tudo meu, e, ah, Herrera, ui, ah, falta, ah, Catanga, não foi nada, isso tem que dar a desmarcação, é incrível, nossa, nossa, ui, já fiz merda, já fiz merda, já fiz merda, Williams, tu não és rápido, pah, eu sei que tu ia ter soltado a bola, ai, não preciso ficar chateado comigo, vim, 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 oh, carasso, então ganhas uma bola e depois dás-lhe a bola, tu és tonto, pfff, perigoso, pfff, que defesa, está perigoso isto, pah, agora sozinho é tramado de jogar, está em uma boa posição para puxar ele, está na companhia, agora ele está perigoso, está na frente, está na frente agora, está na frente agora, pucaria, pah, fogo, eles têm o objetivo, que realmente o seu futebol, o seu sugestivo, deveria vir, e se perguntaram se as chances de perder, deixaram-lhes de desesperar, mas agora eles têm aberto o jogo, e vocês vão ver, eles vão ir para o jogo, eles vão ir para o jogo, eles vão ir para o jogo, eu acho que ele viu o look do outro jogador, e viu onde o passo estava indo, e lia-lo, oh, caramba, mas não estão a jogar nada, estes gajos, pah, falham os passos todos, eu acho que os jogadores ataquem os jogadores ataquem, não é? eu acho que eles ataquem, sim, porque, isso significa erros dos jogadores, e, eles vão perder o controle, perdão de futebol, e, você está na frente, oh, eles vão, vai, 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 marca, 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 oh man, bem jogado, bem jogado, boa matica, ah, foi isso, pah, ah, foi isso, pah, posso ir buscar a bola, e fazer a bola, o dar, não é? o que eu acho que precisam, é não falhar os passos, cá atrás, ah, não dava, não dava para ir lá para ele, já é quando fiz o passo, podia ter ido, não é? que eles, depois tentavam fazer a troca, quieto, pah, pega a bola, agora, Fernandinho, Nicolas Otamendi, Fernandinho, ah, dois minutos de tempo, não posso pressionar todos, não é? Se faça alguma coisa na vida, Silla, Kyle Walker, está vindo, com algum perigo, não deixas jogar, pah, a sério, ainda tem um pouco a fazer, mas, isso é promissível, agora, outra vez, não é? Nossa, 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 no lacrosso, bem, acabou, tinha tempo a tudo, podia ter virado para a linha, e depois pinha na frente, como deve ser, não fazia assim um, um remate de carga, para lá outra vez, bem, a troca é bem boa, esses dias, mas vai ser testado, aqui, é um dia horrível, Nemanja Matata, aqui é William, foi, ah, cara, merda, esqueci-me do outro botão, estou a tirar por cima, estou a tirar por cima, Ana, funciona, assim ou não? não, 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 não. acho que essa é uma boa performance, não é? de ele na primeira half? Estou a falhar tanto o passo. Vamos ver aqui para o meio. Posso ir defender na defesa. É perigoso, perigoso. Mas se não caem em cima dela. Tem que estar aí. Nandinha, seguir. Go Dugan. Ok. Daí bola. Oh, que merda. Ah, não fez logo passar ali para trás, por quê? De Bruyne. De Bruyne. Boa interpelagem entre os dois deles. Ah, o branco preto pode mostrar suas habilidades aqui. Vamos lá. Vamos lá. Isso, Mourinho. Cai no detalhes da cabeça. Graças. Mende. Estou a fazer só passos da merda. Mende. De Manchester City, o substituto está pronto. E Herrera. Nemanja Matic. Sério? Porcaria de um passe. Ai. Desciência para estes gajos, pá. O que estão a fazer? O que estão a fazer? Cortar o contra-ataque? Tem medo. Olha a merda. Cortar o contra-ataque. Boa trabalho. Williams. Agora é o Mata. Ai. Vai andar a fazer tudo lá na frente, pá. Sério? Nossa. Ele vai sair daqui. E o manager talvez o salvá-lo por outro dia. Mas também o permitiu a apreciação dos fãs. Bem, ele estava gostando disso. Eu não acho que ele queria sair daqui. Mas ele é uma parte clara desta equipe. Ele vai ser protegido. Uma substituição. Bem, já vou para a minha posição. Mantenha-te posicionado. Os gajos não fazem nada. O que é que eu tenho a culpa? Boa trabalho. Estou a correr. Estou a treinar. Estou a tentar apanhar a bola. O que é que ele tem a bola? Estou aqui. Nem a bola. Certo. Carl Walker. O que é que eu não passo? É risco de ser substituído? Por quê? Por quê? Porque não passam a bola? Certo. Ele é uma boa cruz. É um bom parque. É um bom parque. E um bom parque. Especialço pelo guardador. Para que deixe-lo a poupança. Isso está no poder lá, com essa finalidade. Ah, que merda! Ah, que merda! Ah, que merda! Algumas opções agora para o passe Tentei pegar alguém no centro Não vou mandar embora Não foi tão bem Com a entrega das áreas amplas É de 82 minutos agora Caraças Eles pensavam que estavam indo para o vencedor Até aquela maravilhosa intercessão Tomei tudo podre já Tomei tudo podre já A bola jogou para o Mendy Sergio Aguero agora Tentei jogar bem Bem, estamos nos últimos golpes do jogo Mas ainda estamos na borda de nosso sítio É tão perto O que é isso? O que é isso? O que é isso? Um pouco de aplausos Para o campeão de hoje Número 10 Se o Manchester United ganhará este jogo Tem que ganhar um gol agora Tem que terá 2 minutos Sério, pá! Passa a merda da bola lá para o meio Estúpidos do caraças No fundo substituídos No fundo substituídos Mas também nós ganhámos um cú Ah, Aguerre Filho de uma égua Ah, ele queria 7.7 Paiámos Não conseguimos quebrou empate Não conseguimos quebrou empate 7.7 tinha que marcar um gol Não é? Resolvia logo o problema Eles não passavam Não faziam nada, pá! Cara dele Fiquei para esse 78 Trai-lo Está ali mais ou menos Mas ainda que treinava bastante para subir mas Olha, já está em 4 mil 4 milhões Está em 4 milhões Estivemos nos 3 Quando começámos a pegar aqui no William Já vamos para os 4 Vamos fazer uma grande letra Vamos ver Ok, já temos ali Vamos mudar para a nossa Para a nossa maninha pelo que estou a ver Vamos fazer Para a personalização Ah, temos tudo Guarda-roupa Certos noveis Ui, temos mais certos noveis Temos mais Uma vermelha normal básica Uma vermelha comprida Calções 2 É o azul É a base de xíbia Bem Espeto E temos aqui de espeto Pescoço direito Tatuagem Pescoço esquerdo Pescoço esquerdo Pescoço esquerdo Porque a gente tem dois Pescoço direito Pescoço esquerdo Pescoço esquerdo A gente sabe disso Tipo Chuta aí Desce Temos mais preto Vamos mudar Ok Vamos então passar É isto Está cegado Aqui para a nossa maná Não é? Estou recomendado Nossa Kim Hunter Temos aqui sempre o nosso amigo Danny a jogar E a nossa manáinha Ela também foi convocada né? Para a equipa Vamos ver como isto corre Já temos ali Já temos ali Já o Panta deixou com aquela Ficasse com a bola E aí guarda-roupa Temos mangas curtas Temos casacos Temos sapatos Vamos pôr aqui os Panezitos Isso é fixe mas ainda não me dá Vamos pôr aqui uns calções As calções pretas Talhar é uma camisinha Esta é essa porreira Isto aqui é de alças não dá De ser preta Vamos vamos aqui a camisa Ok Depois o que aqui temos? Um espeto É loira Cabelo discreto Como é que está? Assim Que pausação Quantas loiras azul Doce picante Discreto E depois temos o que? Alto cabelo Ondelado E o clássico Por aqui este Fica porra Mas eu gosto de dela assim mais morena Mas já vamos pôr assim As minhas estão sempre a mudar de cabelo E ali As coisas todas Chuteiras 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 Estas são giras Estas também Para Ah são mais fixe dos outros Tipo bota Já está Ok Temos tudo maninha Vamos lá Kim Vamos ver temos aqui social Ok Quantos os maiores por verem entrar no campo de hoje Um autentico talento O gosto de ser desolado Tudo é desaposto pelo Real Kim Será desequilibrada Estados Unidos Tão desesperada precisa E tem ali mais Parabéns pela tua Intenacionalização Mas que fantástico jovem talento Ok Vamos avançar Vamos ver o que temos aqui para fazer com a nossa maninha Vamos jogar Olha titulares Vamos jogar já contra a nossa Nossa man Nossa Ok Sentei Forlora Agora É para ser competitiva Estamos já A França Ok Mas hoje Temos que jogar Canadá E eles vão ser hungry E eles estão hungry Porque eles nunca nos deram Três vezes A última vez A última vez Foi em 2001 Você quer que hoje seja a 4ª? Não. Morgan, Hunter, o manager quer que vocês começassem à frente. Esperando que isso seja o começo de uma maravilhosa reunião. Uma parceria que produz os objetivos. Vamos não deixar ela, vamos? Vamos lá, US! Vamos jogar como Harder. Vamos jogar como só um player, como temos feito aos outros. Nossa maninha. 16 anos. 16 anos a jogar pela seleção. Vê se vence. Vê se qualifica para a Norte América. Ah, vence a qualificação norte-americana frente ao Canadá. Ah, então temos quem é. Vamos lá, estamos a titular. Temos a nossa poderosa amiga lá na frente. Vamos lá ver como é que isso é. É nervosa. Vamos lá, ladies! Correia forte! Fear nobody! Correia forte! Vamos lá, boys! Vamos lá! Vamos lá! Você tem isso, senhor! Aparentemente é que ela não gosta de gente. Mas temos ali uma rival. Calma, amiga. Calma. Fear nobody? Ela estava o quê? Quer dizer para não comerem? Eu já lhes mostro. Bem-vindo a vocês todos ao StubHub Center. Eu sou Martin Tyler. Alan Smith ao lado de mim. Como sempre. E o jogo hoje. E o jogo hoje. O USA vai fazer o Canadá. um símbolo. Será que ela que não gostava de gente? Era, não era? Será que ela não gostava de gente? Será que era um símbolo estranho? Terrífico o que a dizer. Os jogadores mudam agora. Como se parece. O que uma ótima chamada. Agora para o Brian. Está fazendo bem para manter a bola. O que é isso no momento. O que é isso no momento. E o jogo hoje em dia. Eu acho que é uma espécie. Ai, quase. Essa é a maneira rápida. É para caralho. Como é? É uma junta. E é a nossa lega do outro. Ok, a direita. Será que? Aquela que precisava fazer marcar a sua estrada? Estar ali com o que é louco. Ui, carasco. Que má sessão, pô. Nossa, corta a bola. Ai, 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 ai. Minha nossa. Não entrou por isso. Um bocadinho nada. Não sei se não tirou ainda ali tinta do poste. Olha lá a bola. Troca a bola. Troca a bola. Nada dessas merdas. Bora, bora. Já foi, já foi. Vai, bora lá. Vamos lá, bora lá. Trocamos aí na caixa. Arquem-me. Não sei bem, não sei bem, amiguinho. Marcas-me também te marcas. Pensas o quê? Hã? Nossa. Nossa, acho que está assusto. Nossa, passa isso. Hunter. Alex Morgan. Lloyd. Ui, ui. Que cheiroz. Mais um bocadinho de força. Um bocadinho de fãs. É uma ótima ocasião para eles. E eles estão decididos de fazer o máximo disso. Sim, e eu acho que se o seu time vinha hoje. Eles vão ter uma grande parte de jogar nisso. Eles estão atrás deles. Eles não sempre jogaram bem. O lado não tem. Mas os fãs não estão jogando no seu apoio. E a posição ampla é Kim Hunter. Quase. 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 Vinha. Ah. Passeira excelente. Vem a bola. Vem a bola. Vem a bola. Agora para Brian. E Morgan. Brian. Morgan. Agora Morgan. Está aqui. Só para garantir que cada passo é possível. ое sempre é possível. Quando eles veem o parcero entrar, eles vão pegar uma clicca. Há uma vez que estão lutando com o problema. E pronto. Está no meio. Aqui, aqui. Já foi. Denis, Becky. Schmidt. A posição na posição. Só em cima deles. Becky. E o momento no tempo é de duas minutos. Ele não está a correr tão bem quanto era esperado, estamos a ter poucas oportunidades de golo, não está a correr mal mas temos que organizar melhor o ataque Esta é minha, não pode fazer nada Aqui é o Michel Prince Boa, bem ganho, bem ganho Vamos na linha, na linha Ah, carasias, venha, oh Hunter Carasias, que pena Ui Já foi, já foi É química Com muitas vezes, perto da sombra Aieve, oi Aquece 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 Série Estou estranho a se estar a dizer Vou jogar de corte de cabelo Bora, bora, não deixei jogar Não deixei jogar, hein? Oh, tinha dado ali Logo para a frente Para a tíma, que ganha o campeão Eles começam a começar do campeão Porque é um balão para o campeão Minha poupou Minha poupou Dineen, Becky Schmidt Outro turn-over em jogo aqui Com essa intercessão Cali Lloyd Já foi, já foi, já foi Já foi Já foi Oh, carasas E o balão Vinha para mim Pressiona, pressiona Pressiona Não é bem? Bem jogado Ui, o Caracinho foi para ela Vai, vai, vai Corta, corta Merda Boa desafio aqui Bala, bala, bala Não podemos levar o gol agora, né? Quem ficou lá de frente? A nossa amiga Corta E aqui, aqui na frente Boa, boa Boa, boa 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 Pró�로 Pasão Coisa Aqui Ah Uma arma 시대 Gilles Super Coro Quis Cing Reid Corta a bola, por favor, Redes, é nossa, é nossa. Boa, boa. Está na frente. Está na frente, está na frente. Está na frente. Boa. Fiz rápido. Podia fazer tabulinho no parque, tipo, repimba a bicicleta. Muito bem. Muito bem jogado. Sim, senhor. Deixaste a ninguém te tirar a vitória. Vai buscar. Foi uma sorte do caralho. Pimba no poste. E fez logo assim de primeira. Está bem, está bem. Está bem, está bem. O refeiro está indicando que o segredo foi por 2 minutos. 2 minutos. Lórax. 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 Estão cansadinhas. Acabou? É bem, é bem. Não marcámos gol, mas chegámos bem. Fizemos o nosso papel. Trabalhámos bem. Bom resultado. Você não estará tão feliz em França. Seria? Nós apenas te derrotamos, Tremblay. Deixe quieto. O que você é, sua mamãe? Real clássico. É um problema. É. Aquela gaja, pelos vistos, não está lá muito contente. Tremblay, não era? Tremblay. Nosso inimigo número 1. É. Deve ser tipo o Garrett. Tem sempre aquela coisinha assim azeda a dizer, não é? 2. 2. Chegámos o tempo todo. A nossa coleguinha também mudou. 93. Temos ali mais seguidores. Deservei a minha viagem para Paris. Sim. Agora avançar. Ah pois, nós estamos... Também vamos para lá. Nós também vamos chegar em Paris. Sim. Quer dizer, ela está do outro lado, indo para Paris. Sempre está bastante mais perto do lado de ir connosco, não é? De que estar a atravessar... Ui, já temos aqui esta. Eu queria usar esta. De que estar a atravessar o Atlântico. Agora tem que ser este. Este aqui é muito, muito fixe. Agora... Ui. Oh caras, enganei. Mas agora tem outra. Ok. Temos assim um coisinho de nada. Isto parece parecer muito bem, não? Sim, está bom. Este aqui também é fixe, por acaso. Funytale. Também um volumezito em cima. Mas vamos com este. Elas têm... Eu não me lembro de ver as nossas cinco anual. É aquelas agora novas que já vêm com essa liga. Nós pegamos a liga, não é? No meu tempo, pelo menos. Embaixo para a meia ficar lá sempre bem justinha. Ok. Peço que não vejo há anos quando... Sei que vens a Madrid. Bem, pelo menos já vão estar mais perto. É uma das melhores defesas centrais da Europa. O pequeno Dani não tem. É mini pot. Estou orgulhoso de ter este ano. Eu tenho que ver no painel. Talento e potencial praticamente ilimitados. Acabei de ver a Kim a fazer trabalhos de casa na comando. Enquanto é tratada pela equipa de campeotas. Os motos do SWNT neste FIFA Women's World Cup. Pode aumentar o All-A-Center. A assumir o papel de mentora. A qualificação terminou. Venho agora ao FIFA Women's World Cup. Está a explicar Alex Morgan. A dar o exemplo peculiar. Para ele, Kim Hunter. Estou a sua alçada. Ok. Ui, enganei. E Los Angeles. Ok. O que é que temos depois? Um contra um guerreiro de vólios. Aqui o treino. Vou terminar aqui mais um videozito. Com uma bela vida. Eu estou aqui agora com o SWNT Prodigy Kim Hunter. Kim. Um grande par de meses para você. Primeiro cap para o seu país. Um grande par de futuros. Um grande par de futuros. Um grande par de futuros. É, eu estou tentando não pensar muito sobre isso. Eu só quero ficar focada em jogar o melhor que eu posso para minha equipe. E o que faz o seu irmão Alex com o seu irmão Alex? Especialmente o que ele ainda não obedece um chamado internacional. Ele também tem sido bem competitivo no Santos. Não é o casalho. Alex foi muito apoiado. Ele é um grande grande irmão. Mas para mim, pessoalmente, isso é um sonho que eu tive desde que eu era um pouco... Você falou com Alex desde que ele foi transferido ao Madrid? Como ele se tornou por isso? Tudo bem, acho que. Eu não tive muita chance de falar com ele desde que ele se move para a Espanya. Como ele está lidando com a barreira? É verdade que ele está aprendendo a Espanya? Acho que sim. Você ouviu isso aqui primeiro, pessoal. E, finalmente, como é sobre os novos outfits? É um uniforme. O que isso tem a ver com nada? E depois está a fazer perguntas para Arvas? Vamos lá, miúda. Ah, RB. Para o RB. Para o RB. Aqui em cima. Ui, boa defesa. Espetalco. Vamos buscar. Minha. Ia criando. Aliás. Olha. Estou a lado? Não faça mal. Pai! Pai! Eu sei lá! Ah, mal. Tem jogado. Espera o quê? Vole de primeira. É uma vida rápida. Talvez mesmo como o nosso irmão. Vamos lá. Eu posso fazer isso assim? Ui. Ah, merda. Fiscar. Seu arremato de vole perfeito. Fim! Beija! Oh, cãe merda. Ficarinho. É. Agora foi a forçar mais. Olha, tá me andando de cabeça. Que mal. Quase acertamos o vole que é o que interessa. Ai, é biscar. Tô mal. O que é canela? lá aquele. Muito bem. Temos o objetivo que era ter o excelente, 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 sempre excelente. Sim, subimos o que? Força. Boa. Temos aceleração e aceleração. Muito bom. Finalização potência. Precisamos de força. Realmente porque ela é assim muito bem. Temos que ter força. Temos que ter força para aguentar lá no ataque. Com esta velocidade, se tivermos força, é o caminho andado para marcarmos excelentes gols. Avançar Los Angeles. Avançar Los Angeles. Ui. Temos no avião. Temos ir para a França, é? Isso temos lá nosso irmão à espera. Era fixe. Ah, Madrid. Viemos para Madrid. É ok, ok. Estevão, é a nossa casa? Esta aqui é a nossa casa? Deve ser, né? Ui. Estão humildas? Desnervosa? Estão humildas. Estão humildas. Estão humildas. Estão humildas? Estão humildas de uma hora de alfabetização. Estão humildas que eu te dizei o o passado errado. Então, tenho uma caba. Estão humildas que o cara me arrucou. Ele me deixou, mas ele provavelmente viu um americano e pensou que os turistas... 106 euros. Sim. Sim, bem, ele vai pagar por isso. Venha. É isso aí. É isso aí. Ei, nerd. Eu acho que nós podemos pegar você essa feira feita na semana, depois da entrevista. Talvez nós possamos fazer eles ao mesmo tempo. Eles vão perguntar as perguntas mesmo. Alex, você precisa construir uma raporna com a jornalista. Cada resposta que você lhe dá para sentir como um exclusivo. Esse relacionamento é para fortalecer a sua opinião. Alex! Alex, você quer pelo menos dizer a sua irmã? Cat, nós estamos tentando finalizar Alex's. A gente não sabe o que pensar. Você está aparecendo no aeroporto, uma cidade estrangeira. Você não sabe onde se vê. Ninguém no seu entourage acha que te lembrar? Entourage? Mamãe, relaxa. Eu vou fazer isso em um set, Alex. Eu não vou relaxar. Você precisa de escolher suas prioridades. É tudo isso? Nada de isso é real, Alex. Você acha que nenhum deles estaria aqui se sua carreira terminasse amanhã? Ele? O que é ele? A família... Era tudo para você. Lembra isso? Não, você só se torna com... Um... É... Eu não acredito que isso é garantido... É... 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 Vamos pra fazer um pouco de etapa para comer. Minha... Gostinha. É... Gostinha. Estabele? Lá está uma garrafa. Ele não é meu sonho agora. Isso não é o que eu esperava ver quando eu saquei de L.A.X. Eu nunca gostaria de ter todas essas pessoas dentro da minha casa. Por que não Alex não pode ser mais como você? Ele está fazendo o que ele precisa, eu acho. Eu te dou uma desculpa. Não, é Alex que deveria dizer desculpa. Dizendo-me no aeroporto, ignorando-me quando eu saquei aqui. Isso é sobre ele. Não... É isso que eu estou falando. Eu estou desculpa. Eu amo meu pai, mas, cara, ele... Ele tem sido um idiota, sim. 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 O que? Tenente com os mínimos campos trans-realmadrientes, o seu amigo europeu. Obrigado mano velha. Vou depois ver o que é que ela quer. Ah velha, a Morgan. Nossa, rival. Não é rival, mas a gente não joga bem uma com a outra. É, a Morgan é do parceiro de ataque. Olha ali como rivais. Porquê? Agora estou a proteção que eu tenho agora. Rivais, colegas de equipa, parceiros. Ah, para já somos rivais. Depois vamos passar colegas de equipa, parceiros, parceiro de ataque. Ok, sinto aí. Mais lógico, estava já estranho de sermos rivais. Está fixe. Ok. Não sei o que é que depois vai acontecer. Coisa menos preciso, penalti de precisão. Não sei. Oi pessoal, isto está muito, muito fixe esta história. Esta, acho que ficou muito original agora. A parte de podermos jogar com os três. Eu estou a gostar muito de fazer aqui um pouco a história de cada um. Como eles recomendam. Eu não sei o que é que ela vai fazer ali. Ou sequer se vou mostrar ali aquela parte. Que ideia que ela teve ali à saída. Não sei. Vamos esperar para ver. Hoje vamos ficar por aqui. Enquanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.